Segundo a Polícia Militar Rodoviária, no veículo estavam quatro pessoas, todas da mesma família. O condutor teria perdido o controle da direção do veículo e batido em uma caçamba de lixo que estava na rodovia. Juliana Aparecida Miranda, de 40 anos, morreu na hora. Ainda segundo a polícia, ela estaria sem o cinto de segurança e foi arremessada do carro. O motorista e os demais passageiros foram encaminhados com ferimentos leves para o hospital Alzira Velano, em Alfenas. Juliana foi enterrada na manhã de hoje, na cidade de Alfenas.